Olha só essa apreensão feita pela polícia, coloca aqui na tela, olha só, dá uma olhadinha ali, tem maconha, tem maconha, tem cocaína também, uma grande quantidade ali também de munições, sabe o que aconteceu nessa treta aqui? Todo esse material que você está vendo aqui, minha gente, estavam com três homens, e sabe qual é o curioso dessa história? O trio, eram três mal acabados, o trio traficava dentro de um motel. O quê? Dentro de um motel? Peraí, eu quero, ô, ô, peraí, a Júlia Cássia, a Júlia é muito séria, aí eu não sei se eu brinco com ela ou se eu não brinco, ela é muito séria, dá um sorriso Júlia, pelo amor de Deus, dá um sorriso mulher, olha lá, ah, sorriu, aqui, ô Júlia, eu quero entender, como é que esse povo traficava dentro do motel, mas motel é lugar para namorar, bicho, mas não é lugar para traficar não? Me conta aí qual era dessa rapaziada, os três no motel, hein? Pois é, Douglas, que inusitado, né? O que a polícia passou para a gente é que dentro do quarto do motel, eles combinavam de entregar essa droga por meio de um aplicativo de celular e faziam essa entrega, mas não era algo recorrente, parece que aconteceu só ontem, né? A polícia divulgou para a gente que eles estavam fazendo patrulhamento no bairro Barbados, em Colatina, quando receberam essa denúncia de que esses homens estariam fazendo do motel um ponto do tráfico de drogas. Ao chegarem lá, a recepcionista informou que chegou sim três pessoas, né, de carro, às seis horas da manhã e estavam até de noite no momento em que a polícia chegou ao local. Esses três homens têm 24, 29 e 40 anos. Então, a polícia localizou o quarto e apreendeu esses três homens também com duas pistolas, carregadores, munições e uma mochila de drogas, né, incluindo maconha e cocaína. Segundo a polícia, eles não eram de Colatina, por isso que usavam esse local como ponto, assim, provisório, porque dois são da Serra e um de Linhares. E eles foram levados, então, à delegacia regional lá de Colatina, autuados em flagrante por tráfico de drogas e também por associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. E, em seguida, eles foram encaminhados ao presídio. Mas, realmente, muito inusitado. O que deu para entender, Douglas, era que era um ponto ali provisório, porque eles não eram lá de Colatina e estavam usando ali para poder fazer esse delivery. Volto com você. Que delícia! Cadê a música, DJ e Tiagão? Maconha sensual. Cocaína sensual. Ai! Ih! A chefe chegou, deixa eu ficar quieto. A chefe chegou, deixou o pagão. Ô, chefe, tudo bem? Como é que tá aí, chefe? Tudo bem? Como é que tá aí? Tá boa, né? Tá boa. Tá tudo certo com o jornal aqui, tá? Tá tratando tudo sério, tá? Jornal sério. Tem nada disso não, tá bom? Pode fechar a porta aí. Isso. A chefe tá aí. A chefe foi embora. Solta a música de novo! Solta a música de novo, que ela foi embora! A chefe foi embora. Vai, vai, vai. Solta a música de novo. Que isso, hein? Ó, que delícia. Polícia, ó, eu vou te contar. Os caras estavam num motel traficando. Três, hein? Três dentro da suíte. Diz que tinha, diz que tinha hidromassagem. Tinha hidromassagem. Tinha também cadeira. Que cadeira? Nunca ouviu falar disso, não? Cadeira? Que cadeira, menino? Hã? Ah, eu, hein? Pelo amor de Deus. Ainda bem que a polícia conseguiu, tá? Ainda bem que a polícia descobriu e deu o creio pra cima dos três. Ah, eles usavam a cadeira pra poder organizar a droga. Ah, entendi. Agora eu entendi. É que eu não conheço esse tipo de ambiente, entendeu? Pilk!